Jesus nos advertiu a sermos cuidadosos com o que ouvimos. A condição fundamental para pertencer ao povo de Deus, ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é ouvir e obedecer a sua voz. No Novo Testamento, Jesus disse, das minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João, capítulo 10, versículo 27. Nos apriscos comuns dos tempos antigos, o pastor simplesmente emitia seu chamado distintivo, e uma ovelha saía das demais, seguindo-o para fora do rebanho. As ovelhas são especialistas em discernir a voz de seu pastor. Os líderes religiosos queriam que Jesus falasse claramente, e aqui ele falou ainda mais claramente do que eles provavelmente desejavam. Ele já lhes havia dito anteriormente que eles não eram verdadeiros pastores, e agora Jesus lhes disse que nem mesmo eram verdadeiras ovelhas, porque as ovelhas do Messias creem e ouvem sua voz. Há uma história de um viajante escocês que trocou de roupas com um pastor de Jerusalém e tentou guiar as ovelhas, mas elas seguiram a voz do pastor e não suas roupas. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados tentaram roubar um rebanho de ovelhas de uma colina perto de Jerusalém. O pastor adormecido acordou e viu seu rebanho sendo levado embora, mas não conseguiu recuperá-las à força. Então, ele chamou seu rebanho com sua voz distintiva. As ovelhas ouviram e retornaram ao verdadeiro dono. Os soldados não puderam impedir que as ovelhas voltassem à voz do pastor. As outras ovelhas não puderam entender a voz do intruso, porque elas não o conheciam e não o seguiram. Para convencê-las de que elas não eram suas ovelhas, ele lhes disse quais eram as características de suas ovelhas. Primeiro, elas ouvem sua voz, têm prazer nisso e estão em seu elemento quando se sentam aos seus pés para ouvir sua palavra. Segundo, elas o seguem, submetendo-se à sua orientação, obedecendo voluntariamente a todos os seus mandamentos e conformando-se alegremente ao seu espírito e exemplo. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa exigência não muda em nenhuma era ou dispensação. Agora vamos refletir mais sobre o que significa ouvir a voz de Deus. Jesus disse duas coisas nos evangelhos em diferentes ocasiões. Ele disse, emprestai atenção ao que ouviso e mais tarde, ele disse, emprestai atenção a como ouviso. Vamos examinar essas duas declarações e ver o que elas nos dizem. No primeiro caso, está em Marcos, capítulo 4, versículos 23 a 25, onde Jesus começa dizendo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Entendo isso como significando que, se alguém tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, que ouça. Não nascemos naturalmente com a capacidade de ouvir a voz de Deus, e isso precisa ser comunicado a nós através do Espírito Santo, é algo que precisa ser cultivado. Jesus continua dizendo, emprestai atenção ao que ouvis. Aqui, Jesus apresenta três princípios. Primeiro, a capacidade de ouvir, ou seja, ouvir a voz de Deus, é um requisito essencial. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Segundo, ao ouvir corretamente ou prestar atenção à coisa certa, aumentamos nossos recursos espirituais. A você que ouve, Jesus diz que mais será dado. A medida que usamos é a medida que receberemos de volta. Quanto mais nos dedicamos a ouvir a voz de Deus, mais Ele se revelará a nós. Em outras palavras, nós determinamos a medida com a qual Deus se revelará a nós, a medida com a qual ouvimos é a medida com a qual Deus se doará a nós. O terceiro princípio é que diminuímos nossos recursos espirituais através do ouvir errado ou da falha em ouvir, e, por fim, nos tornamos espiritualmente falidos. Jesus diz, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, ó Marcos, capítulo 4, versículo 25. Esses princípios enfatizam a importância de estarmos atentos à voz de Deus e como isso pode afetar nossa vida espiritual. Ouvir corretamente e estar aberto para receber a palavra de Deus aumenta nosso crescimento espiritual, enquanto ignorar ou rejeitar essa voz pode levar à diminuição de nossa fé e compreensão espiritual portanto, é essencial que busquemos uma conexão íntima com Deus e estejamos dispostos a ouvir e obedecer a sua voz para fortalecer nossa jornada espiritual. Existem cristãos que parecem estar espiritualmente falidos, mesmo que em anos passados estivessem cheios das bênçãos do Senhor. O que os levou à falência espiritual foi terem perdido a capacidade de ouvir. Eles deixaram de cultivar essa habilidade e começaram a ouvir coisas erradas. Eles se afastaram de Deus e se abriram para fontes negativas e malignas que os arruinaram espiritualmente. Além disso, Jesus também nos adverte sobre como ouvimos. Ele nos diz para sermos cuidadosos sobre como ouvimos, pois só há o que tem, mais será dado, e há o que não tem, até o que pensa que tem e será tirado, ou Lucas, capítulo 8, versículo 18. Aqui, encontramos o mesmo aviso severo, da forma como nos abrimos para ouvir Deus determinará como ele se revela a nós. Se nos fechamos para Deus através do ouvir errado, então nos tornamos espiritualmente falidos. Jesus repete o mesmo princípio, aumentamos ou diminuímos de acordo com o que ouvimos e como ouvimos. Gostaria de mencionar outro princípio sobre a escuta, ou precisamos aprender o que aceitar e rejeitar. Conforme diz em Joel, capítulo 2, versículo 11, o Senhor levanta a voz à frente do seu exército, pois o seu acampamento é muito grande, poderoso é aquele que executa a sua palavra, pois o dia do Senhor é grande e muito temível. Quem o suportará? Precisamos discernir as vozes que estão à nossa frente, separando aquelas que são verdadeiras e alinhadas com a vontade de Deus, das vozes enganosas que buscam nos afastar dele. Portanto, é crucial cultivarmos nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e estarmos atentos ao que ouvimos e de quem ouvimos. Dessa forma, poderemos fortalecer nossa fé e continuar a receber as bênçãos e orientações do Senhor em nossa jornada espiritual. Há uma declaração muito apropriada, porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova a comida. Todos nós sabemos que, quando colocamos algo amargo ou desagradável em nossa boca, não engolimos, mas cuspirmos. O que essa declaração de Jó nos diz é que nossos ouvidos devem fazer o mesmo com o que ouvimos. Quando ouvimos algo amargo ou destrutivo para nossa fé, não devemos aceitar, mas rejeitar, assim como a língua prova a comida. O ouvido testa as palavras. Quando ouvimos um pregador ou qualquer outra pessoa falando, devemos fazer o mesmo que fazemos ao comer peixe, bingolir a carne e cuspir os ossos. Se engolirmos os ossos, vamos nos arrepender. Essa é minha simples aplicação do que Jesus quis dizer quando disse, emprestai atenção em como ouvis, ou aceite o que é correto, mas rejeite o que é errado. Aqueles que permitem o que é errado se arrependerão. Outro princípio que se relaciona com a audição é declarado em Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo nos ensina que a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. É através do que ouvimos da palavra de Deus que nossa fé é fortalecida e nutrida. Portanto, é de extrema importância que sejamos seletivos no que ouvimos e que busquemos ouvir a palavra de Deus de forma consistente para fortalecer nossa fé e relacionamento com Ele. Assim, ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, cultivando a capacidade de ouvir e discernir a palavra de Deus, rejeitando o que é prejudicial para nossa fé e alimentando nossa fé através da escuta da palavra de Deus, estaremos edificando uma base sólida para a nossa jornada espiritual. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa é uma verdade tremendamente importante. A fé vem, e não é necessário ficar sem fé. Se você não tem fé, pode obtê-la. Como? Ouvindo, ouvindo a palavra de Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus, e através dela, a fé virá. Quero enfatizar que a fé não é apenas gerada pelo ouvir, mas a incredulidade também é gerada pelo ouvir. Paulo diz isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 18, quando aconselha Timóteo sobre como levar uma vida cristã vitoriosa. Evita os falatórios profanos, pois produzirão maior impiedade. E a palavra deles se espalhará como gangrena, entre eles estão em Meneu e Fileto, homens que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Paulo está dizendo que, se você deseja manter sua fé, não deve ouvir fofocas malignas ou pessoas como Meneu e Fileto, que propagam doutrinas falsas. Se você continuar ouvindo isso, entrará em seu coração e mente, corroendo sua fé, assim como um câncer corrói a carne saudável. Em vez disso, cultive a prática de ouvir com o coração correto, tanto no que você ouve quanto na maneira como ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como uma salvaguarda lógica, escolha cuidadosamente seus amigos e colaboradores, pois eles serão as pessoas que você ouvirá com mais frequência. Você desejará ouvir pessoas que têm algo bom a dizer, não algo que destrói sua fé. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14, reforça essa ideia de não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Escolha sabiamente com quem você se une, para que seu coração e mente sejam preenchidos com a verdade e a fé em Deus. Ouça a palavra de Deus, fortaleça sua fé e esteja atento ao que entre em seus ouvidos para proteger sua fé e crescimento espiritual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Efésios, capítulo 5, versículos 11 e 12. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas, ao contrário, até mesmo as denunciem, pois o que eles fazem em segredo é vergonhoso até falar a respeito. Não se associem com pessoas cuja linguagem e comportamento são malignos, pois isso envenenará sua mente. Por outro lado, Paulo, em Timóteo, diz o seguinte, e fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Em outras palavras, se desejamos buscar coisas boas, devemos buscá-las na companhia certa, com pessoas que invocam o Senhor de coração puro. O que fazer com o resto da minha vida? Onde devo estudar? Devo aceitar este emprego ou há algo melhor no horizonte? Com quem devo me casar? A vida é uma série contínua de escolhas. Será que podemos saber se estamos tomando as decisões certas? Devemos consultar nosso horóscopo? Talvez devamos ligar para uma linha de atendimento psíquico? Devemos seguir o que os especialistas estão dizendo ou confiar em nossa intuição? Devemos olhar para as estrelas ou buscar o Criador das estrelas? Deus deseja ter comunhão e se comunicar conosco. É uma comunicação de duas vias, pois só podemos realmente ter um relacionamento se houver um verdadeiro diálogo. Como podemos conhecer uma pessoa? Comunicando-nos com ela, falando e ouvindo. É o mesmo em nosso relacionamento com Deus, dele fala, nós ouvimos, nós falamos, ele ouve. Deus nos ama tanto que enviou Jesus para tomar nosso lugar e morrer por nós, para que possamos ter novamente comunhão com ele. No livro de Hebreus, vemos que podemos ter acesso à própria presença de Deus. Ele também deseja que sejamos realizados, abençoados e bem-sucedidos no plano que ele estabeleceu para nossas vidas. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Então, eles ouviram o som do Senhor Deus caminhando no jardim, a tardinha, e o homem e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É desejo de Deus caminhar e se comunicar com seus filhos, ele quer falar conosco e também quer que nós ouçamos e falemos com ele. E há mais boas notícias, o podemos ouvir sua voz. A Bíblia, a carta de amor de Deus para a humanidade, deixa claro que fomos criados para ter uma comunicação de duas vias com ele, mas, como filhos de Deus, não precisamos caminhar às cegas. Podemos ter confiança de que ouviremos sua voz. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 14, E pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por outro lado, esse trecho sugere que aqueles que são filhos de Deus serão guiados pelo seu Espírito. Discernir a voz de Deus pode ser desafiador, pois requer tanto tempo quanto humildade. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, diz-lhe então, Me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não podemos impor exigências ao Deus Todo-Poderoso, não podemos sacudir o punho para o céu e dizer, Está bem, Deus, deixe-me ouvi-lo. Mas podemos pedir, buscar e bater, e a Bíblia promete que Deus abrirá a porta. Ele se revelará àqueles que o buscam humildemente. Portanto, podemos ter a certeza de que Deus quer se comunicar conosco e nos guiar em nossas vidas. À medida que buscamos a Ele de todo o coração e nos submetemos à sua vontade, podemos ouvir sua voz e sermos guiados pelo seu Espírito, tornando-nos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Entrega os teus trabalhos ao Senhor, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor se manifesta a nós e através de nós quando humildemente o buscamos. O conhecido versículo em Provérbios 3 torna ainda mais claro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nossa própria carne pode gritar bem alto, especialmente quando estamos sob pressão ou quando desejamos algo ardentemente, e o diabo é o pai das mentiras, Ele é o grande enganador. Então, como podemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus? A Bíblia nos dá sete chaves ou filtros básicos para julgar toda e qualquer orientação que possamos receber. Devemos examinar cuidadosamente os pensamentos e intenções de nossos corações, assim como as palavras e ações das pessoas piedosas que podem influenciar-nos. As chaves são as seguintes. 1. As escrituras, e toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2. O Espírito Santo falando em nosso coração, pois este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imporei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém ensinará mais o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 3. A palavra profética, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia pessoal, não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21. 4. Conselho piedoso, vonde não há conselho, frustram-se os projetos, ou mais com os muitos conselheiros, eles se estabelecem. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Essas chaves nos ajudam a discernir a voz de Deus e a buscar orientação confiável para nossas vidas. Confiar em Deus e buscar sua vontade através dessas chaves nos ajudará a tomar decisões sábias e a seguir o caminho que Ele tem para nós. Número 5. Confirmação pela boca de duas ou três testemunhas. Se, porém, Ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Mateus, capítulo 18, versículo 16. Número 6. Em paz de Deus. E a paz de Cristo, para qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Salmo, capítulo 23, versículo 3. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu amigo, você pode ouvir e conhecer a voz de Deus, sabendo o que fazer, para onde ir e como conduzir nossas vidas para alcançar resultados máximos é o maior desafio para aqueles que desejam deixar um impacto na história. O homem sempre teve o desejo de realizar ideias grandiosas para si mesmo, assim como nosso Pai Celestial, desejamos criar e dar à luz grandes coisas, seja para nós mesmos ou para tornar o mundo um lugar melhor para os outros. Esse desejo de criar nos impulsiona diariamente e é uma sede contínua e incessante. Para muitas pessoas, esse desejo provavelmente foi a motivação subjacente por trás do desejo de construir aquela antiga torre, a Torre de Babel. O desafio que cada um enfrenta é enorme, pois vivemos em uma atmosfera cheia de ruído e somos bombardeados por tantas vozes, cada uma buscando nossa atenção. A voz de notícias e transmissões negativas que enchem os meios de comunicação, a voz estridente das redes sociais sem restrições, a voz das circunstâncias, a voz do relatório médico, a voz de amigos e familiares, a voz de falhas passadas, a voz do orgulho a partir de realizações passadas, a voz de medos secretos, a voz das dores que escondemos, a voz das nossas apreensões, a voz dos nossos desejos e muitas outras. Realmente, há disponibilidade de conhecimento, mas muitos estão acumulando tudo isso sem produzir resultados significativos. O que ouvimos e o coração com o qual recebemos o conhecimento são muito importantes, pois nossa interpretação depende de nossa compreensão. A estabilidade do crente em tempos como estes dependerá de clareza e entendimento. Essa voz clareará a névoa e nos ajudará a focar na verdade, apesar da multidão de vozes clamando por atenção em nossos corações. É a direção que desesperadamente precisamos, acima de tudo, vem com uma bela paz que nenhuma das outras vozes pode oferecer. Esta é a voz do Senhor. As escrituras acima nos ajudam a compreender que a voz do Senhor é eficaz em todas as esferas da vida. O benefício de sua voz é tão crucial para seus filhos. Uma das primeiras vozes que um bebê reconhece é a voz da mãe. O processo inicial de ligação entre uma mãe e seu bebê é preenchido de palavras. Logo, o bebê começa a reconhecer aquela voz e então os primeiros sorrisos surgem. Da mesma forma, o Senhor nos atrai com uma bela história de redenção, e devemos identificar sua voz da mesma maneira que um bebê identifica a voz da mãe. O amor em sua voz atrai nossos corações através das escrituras e testemunhos de pessoas que influenciaram grandemente o mundo para Deus. Sabemos que todo crente precisa de direção constantemente para utilizar os diversos potenciais que Deus depositou em cada um de nós. Acesso a sua voz é negociável, o pai está sempre falando com seus filhos, assim como uma mãe fala com seu bebê. No entanto, devemos sintonizar e estar atentos a ele. Sua voz pode vir de diferentes maneiras, através de sua palavra escrita, a Bíblia, ou através do testemunho interior do Espírito Santo, ou através do conselho confiável de crentes maduros. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, já vendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo filho. Sim, sua voz pode vir de muitas maneiras diferentes, mas somente um coração sensível entenderá o que ele diz. A grande notícia é que, ao continuamente ouvirmos e darmos atenção ao que ouvimos, começaremos a crescer e amadurecer em nosso relacionamento com Deus. Uma das grandes vantagens de ouvir a Deus é a confiança, e a confiança no coração é o segredo da força de um guerreiro. Quando há confiança no coração de uma pessoa que está completamente persuadida acerca de Deus, o fundamento necessário para grandes realizações já foi estabelecido. Portanto, quando orarmos e estudarmos, devemos estar famintos pela voz por trás da palavra. Isso nos ajudará com orientação e direção específicas para nossas vidas. Salmo, capítulo 32, versículo 8 A beleza de uma vida vivida em obediência à voz do Todo-Poderoso é verdadeiramente incomparável. Como o profeta Isaías descreve nesses versículos, deles não terão fome, nem sede, nem o calor nem o sol os afligirá, porque aquele que se compadece deles os guiará e os conduzirá junto às fontes das águas. Isaías, capítulo 49, versículo 10 Várias pessoas foram avisadas por Deus na Bíblia e, assim, foram salvas de perigos iminentes. Algumas dessas pessoas são Noé, Elias e José, que era o pai terreno de Jesus. Foi assim que o bebê Jesus foi mantido a salvo de danos. As vantagens desta vida guiada por Deus são numerosas. Número 1 Em Deus nos mostra o caminho satisfatório através da vida Nenhum de nós passou por esta terra antes, então segurar firmemente aquele que conhece o nosso amanhã a partir de hoje é muito sábio. Mesmo que tenhamos pais e professores incríveis para nos segurar pela mão, ainda temos que andar sozinhos no caminho exato que Deus especificamente traçou para cada um de nós. A verdade é que cada uma das criações de Deus é diferente e tem um destino único preparado para nós. Portanto, seguir a Deus com um coração aberto e sincero, buscando sua vontade para nossas vidas, nos ajuda a descobrir o que Ele quer que façamos ou nos tornemos. Número 2 Obstáculos em nosso caminho se tornarão degraus para avançarmos quando Deus estiver nos guiando. Em vez de ter medo diante dos desafios, as pessoas que ouviram sobre os maravilhosos milagres que Deus realizou em suas vidas temiam a eles. Número 3 Nossos corações são fortalecidos e livres do medo quando Deus nos guia. O medo é um gigante que enfraquece muitos crentes e nos torna ineficazes na busca dos propósitos ordenados pelo Senhor. O discípulo chamado João descreveu adequadamente o medo quando afirmou que ele traz tormento. No amor não há medo, pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18 Felizmente, ser guiado pelo Senhor é um antídoto eficaz contra o medo. O autor de Provérbios explica que nossos pensamentos e intenções se alinham à vontade de Deus quando nos submetemos plenamente ao Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz, confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão bem sucedidos. Número 4 Deus revela seus segredos àqueles que estão em relacionamento íntimo com ele e que consistentemente se rendem à sua liderança. Um dos desejos mais profundos do ser humano é saber o que fazer em seguida ou entender a próxima decisão a ser tomada. É reconfortante saber que viver uma vida cheia da presença de Deus e estar receptivo à sua voz é um recurso que torna a vida lucrativa. Conhecer as diferentes formas pelas quais Deus se comunica com seus filhos também é muito crucial, pois é assim que podemos saber o que evitar e para o que devemos nos dirigir. Viver em obediência à voz de Deus é uma jornada de descobertas e crescimento, e é uma bênção incomparável. É uma vida cheia de significado, direção e confiança, onde os obstáculos se tornam oportunidades e o medo é substituído pelo perfeito amor que vem de Deus. Ouvir sua voz e seguir sua liderança nos leva a um caminho que nos leva a sua vontade para nossas vidas e nos ajuda a realizar os propósitos que ele tem para nós. Ouvir e obedecer a voz do Senhor é a chave para uma vida bem sucedida e significativa. Ouvir sua voz e seguiram?